O Jacob, olha aqui, a gatinha que quer te conhecer, dá uma olhada. Não tô interessado, nem vem me mostrar. Você tem certeza? Olha só um pedacinho do vídeo. Opa, opa, opa! Nossa, que chuchu, hein? Apresenta pra nós aí, inútil. Pelo menos uma coisa que presta, além de dar, só checa a nós. Nossa. O que tu tá vendo aí, Jacob? O que tu tá vendo? Não interessa, é coisa de adulto. Fica aí. Nossa, que gatinha, viu? Nossa. Parabéns, viu? Quando a gente pode se conhecer, hein? Vem, vem, vem. Ué, Jake. Apaixonou pela gatinha? Falou que eu não queria ver? É, mas mudei de ideia. Que coisa linda. Que gatona. Não é nem gatinha, é gatona. Tô até vontade de ronronar. Que delícia. Opa, que coisa mais linda. Oxe, você já acabou? Ah, liga pra ela aí, passa a gatinha, passa o contato dela. Vai, Nutt, pelo menos uma coisa boa. Tchau. 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 Tchau.